Bem-vindos ao Barbecue em Casa. No vídeo de hoje, eu trouxe o Rodrigo para ensinar para vocês como fazer um pão de hambúrguer artesanal sensacional. Vamos lá? Vamos lá. Gente, hoje eu estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo é um amigo aqui de Curitiba. Beleza, Rodrigo? Tudo bem, Jai? Rodrigo é de padeiro e é chefe também, é dono da Chicago Bakery. Conta aí para a gente o que é Chicago Bakery. Chicago Bakery é uma padaria artesanal e uma confeitaria especial. Nós lá fazemos pães de fermentação lenta e todos feitos à mão. Além disso, tem os doces artesanais que desde brigadeiros até bolos grandes para presentear poucas pessoas ou casamento e festas grandes. Eu, a minha parte, no que me concerne, eu faço os pães. A sua área é o pão. O cara faz um pão bacana, já trouxe o pão aqui para conhecer de fermentação lenta, né? Isso. E trouxe o de hambúrguer também que ele faz. E hoje você vai ensinar para a gente um pão de hambúrguer, né? Isso. Um pão de hambúrguer tradicional americano, aquele bem maciozinho, levemente doce e de fermentação rápida. Então vamos conhecer os ingredientes aqui, que é a parte principal, é claro. Para essa receita, nós vamos usar 240 gramas de farinha, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento. Qual fermento é esse que você está usando? É o fermento biológico seco instantâneo. Esse fermento, você não precisa hidratar ou ativá-lo. Por ele ser instantâneo, você mistura direto nos ingredientes secos com a farinha e depois mistura com os ingredientes molhados. 2 gramas de sal e 10 gramas de óleo e 50 gramas de ovo. E nós temos água também, vital para fazer o pão. Então a gente tem aqui a xícara, você passa o dedo aqui, temos uma xícara, eu vou misturar primeiro nesse bowl, porque a ordem é misturamos os ingredientes secos e depois os molhados. Então são duas xícaras de farinha. Não tem problema cair aqui não, porque isso aqui vai ser usado para misturar. É até bom no final das contas. Exatamente, é até bom. Então aqui você já colocou duas xícaras bem cheias, né? Isso. Isso, vai agora? Agora vai o açúcar. Então nós temos aqui 20 gramas de açúcar, o que pode ser mais ou menos duas colheres de sopa de açúcar. Beleza. 2 gramas de sal, pode ser uma colher de chá rasa de sal. O açúcar eu às vezes põe um pouco mais para dar um gostinho, mais adocicado no pão. E açúcar? Pode usar açúcar mascavo ou tem que ser só o refinado normal? Pode ser açúcar mascavo, vai influenciar no gosto. Pode ser, vamos lá, pode ser qualquer tipo de doce. Qualquer tipo, até mel dá para usar. Mel, melar, açúcar mascavo, açúcar de cana, açúcar de palma. É, o pão australiano leva mel, não leva açúcar mascavo? Leva, leva açúcar mascavo para dar uma corzinha, né? Bacana, então. Então, é interessante, se vocês quiserem testar essa receita aqui com outros sabores, outros aromas, testa com outro açúcar, já vai conseguir um resultado totalmente diferente. Botou mel, botou melado, botou qualquer coisa ali para atingir. O importante é manter a proporção, né? Que você falou dos 20 gramas. Exatamente. Bacana. Você vê que até agora eu não toquei no líquido. Sim. A gente vem, faz o vulcãozinho agora, né? Essa parte é a parte divertida. Agora, nós vamos colocar os líquidos. Então, a gente vem uma xícara de água. Do mesmo tamanho da xícara da farinha, tá? Isso que era o importante que ele avisou. Do mesmo tamanho. É dois para um, né? Essa é a ideia. Aí eu agora só dei uma mexidinha nos líquidos e vamos fazer aqui o vulcãozinho. Como é que é? Feito aqui, eu despejo, né? Gentilmente. Por quê? Porque se não cai água por debaixo, daí não aconteceu o que poderia acontecer. Cai, pode vir água por baixo aqui, daí vaza aqui e fica uma uma salseira enorme. Ah, então, dá para fazer o seguinte agora. Vem com a mão aberta, vai fazendo uns circulozinhos aqui, né? Bem, bem devagarinho e vai misturando, né? Vai puxando a parede da, 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 desse vulcãozinho até ela ficar mais grossa. e depois você vai desmontar tudo isso. Quem não quiser fazer isso, pode pôr num bowl, numa, numa bacia, misturar com uma, com uma, com uma colher ou um garfo. No que ela ficar homogênea, você vai ter que tombar de novo para a mesa para começar a sovar a massa. E me diz a coisa, o cara quer fazer na batedeira. Pode fazer na batedeira? Pode, pode fazer na batedeira. Então funciona também, quer fazer na batedeira, não é o tradicional, bonitinho, agradável, mas funciona também, né? Agora a gente está, agora vamos, vamos, vamos deixar homogênea a massa e começar a sovar ela, né? Isso é parte importante. Por quê? Porque, porque é quando o glúten começa a se ativar. E quanto tempo temos para sovar ela? na mão aqui uns 5 a 10 minutos. Tá, é muita coisa. Se eu fiz lá, por um acaso errei, a massa ficou um pouco mais mole. Eu posso ir acrescentando aos pouquinhos farinha para chegar no ponto? Pode, pode. Então é aqui que você vai ver. Quando ela, quando ela, quando ela ficar homogênea, a gente vai, consegue, começa a perceber se ela está, se ela está precisando mais, de mais farinha ou não. Mais ou não. Né? Essa massa está bem mole. Eu gosto de trabalhar com massa mole, mas dá para pôr um pouco mais de farinha, se quiser. Até, vamos aproveitar essa tua deixa e pôr mais farinha. Porque ela está bem macia. Pode, pode, vamos lá, pôr um... Tá bom assim. Um pouquinho para não errar, né? Pode pôr de pouco em pouco, né? Ah, mas está muito dura a massa. Mesma coisa. Ao contrário, você vai e coloca, é, coloca, é, a farinha, coloca mais água. Coloca mais água e consegue consertar. É, porque é o que ele estava falando, a dica, né, para você que vai fazer essa receita, é esse detalhe. É sempre a proporção igual de dois para onde? Farinha para água. Então, se ela está mole, você vai colocar farinha. Se ela está seca, você vai colocar água, né, que vai equilibrar para ela ficar uma massa balanceada. Tem que ficar aquela consistência gostosa, tipo uma cena de modelagem. pode até, a proporção pode ser dois e meio para um, sabe, pelo tanto que eu coloquei de água aqui. Porque no começo, né, a gente, quando a gente dá aula, eu tendia a fazer massas muito moles. Isso gerava uma frustração para os alunos. Então, eu falei, olha, faça um pouco mais dura a massa, porque daí ela fica, ela fica mais fácil de trabalhar e ela, você vai só ter um pouquinho mais tempo de fermentação. Sim. Né? Então, ela está bem, ela está bem, bem macia ainda, como vocês podem ver aqui. E agora, com o tempo, com essa, com a sova que eu vou fazer, ela vai absorver a água e vai ficar mais dura. Como é que a gente sova? Existe uma técnica chamada, em inglês, slap and fold. Eu coloco um pouquinho de farinha aqui na mesa, né, coloco aqui a massa nela, né, sobre a farinha. Aí eu pego com a ponta, né, ou melhor, com a ponta dos dedos, sempre fechado, não assim. Se for assim, a massa vai grudar no miolo dos dedos e vai ser pior para sair. Então, sempre com a mão fechada assim, aí eu levanto ela, né, pego na ponta, levanto e bato, e viro. Interessante. Essa técnica eu nunca tinha visto. É super legal, porque você não precisa, você não pode bater 10 quilos de massa aqui sem fazer tanto esforço. Aquela coisa do cara pegar e ficar amassando, que é um cansativo, né. Isso aqui, claro, você vai cansar os membros superiores, mas não a parte do ombro, mas a outra parte do músculo. Agora vem de lado, aqui, levanta e bate e dobra. Ela está bem mole ainda, e continua, até ela ficar mais, mais, até ela ficar mais firme, né. Ó, slap, né, and fold, daí o nome. e o tempo todo a gente vai puxando aqui a massa para ela não fugir. Então, gente, olha o ponto que ficou essa massa, olha como é que ela está bonita. Está bem macia, ó, ao contrário que estava antes. Então, e como agora é a parte que vai ficar fermentando, é lógico, o Rodrigo já trouxe uma massa já fermentada para a gente dar continuidade na receita, é claro. então pega aí a nossa massa que já foi fermentada. Está aqui, ó, vamos abrir. Olha o tamanho, gente, é sério, olha, compara isso. Olha como ela cresce. E eu costumo usar a balança, então? Vamos aí. Está em quilo, está aqui. Quilo? Está em quilo, está em quilo. Tá. Ó, 140 é bastante já. 114, está legal. 108, 110, 100, então? 100, 110, está bom, é uma boa medida. Uma boa medida. 13, 110. Perfeito, está ótimo. Aqui, né, então vem, ó, eu posso cortar aqui mesmo a própria balança. Outra dica para dividir é fazer uma tripa, né, só para, só para, só para ter uma ideia aqui, então, ah, eu quero dividir, né, em, a receita vai dar mais ou menos uns 800 gramas, 700 gramas, então vamos dividir em 8 de 100 gramas. Então vem, né, ó, temos 4 aqui, eu vou dividindo aqui, pronto, então, eu faço devagarinho, vamos ver se é fácil mesmo, vamos testar, ó, até ela ficar, você vê que o óleo ajuda a não grudar na tua mão, a massa está bem macia, mas não está um, isso aí, mais um pouquinho consegue, mais um pouquinho fica bom como profissional, um pouco mais, não, dá para, agora sim, você vai com velocidade, né, tem um amigo meu que faz, resolvido, tudo vai funcionar, aqui dá para fazer, aqui caberia mais um, até por causa de, pode pôr, pondo assim, um do lado do outro, com menos no dedo, eles vão grudar um no outro, né, eu pego um copinho de água, que essa é a dica da vovó, põe um copinho de água, e jogo uma bolinha, e ela vai afundar, quando ela subir, é porque ela tem gás carbônico suficiente dentro, que inflou, inflou e está legal, então gente, passou meia hora aqui, o pão ficou, o nosso pão de hambúrguer ficou na assadeira, ele cobriu aqui com plástico filme, com um pouquinho de óleo, para ele não ressecar a massa, isso é muito importante, ó, a massinha que estava aqui no copinho, ela subiu, deixando mais 15 minutinhos o pão, o pão, e agora chegou a hora de colocar essas belezinhas para assar, 8 a 9 minutos, a 180 graus, se chegar a 200, não tem problema no seu forno, tá, e vou colocar ele lá, vamos pôr para assar, vou tirar o pastiquinho, e vamos lá, então ó gente, o pão ficou bem grande, eu vou colocar ele aqui, indireto, no meio da churrasqueira, com os dois queimadores ligados, minha temperatura aqui, está a 180, quase 200 graus, e vamos deixar aí, pelos 8 a 10 minutinhos, passou aqui, os 9, 10 minutinhos, já ficou pronto o pão, posso tirar? Pode, pode, então deixa eu ir lá, tirar, é sempre bom lembrar, né, que varia, o tempo varia de forno para forno, né, e aqui a gente fez uma churrasqueira, né, é, no forno, exatamente, mas olha como é que ficaram bonitos, chega aqui perto para vocês verem, a gente sabe que a coloração dele, tem que ficar dessa maneira, mais escuro, né, e do lado está claro, porque não circulou o ar, não circulou o ar, essa era a pegada nossa, de fazer um pão, não redondinho, e, exato, que um ficasse grudado no outro, essa é a ideia, podemos provar? Claro, então vamos tirar, escolhe aí, e sempre tem aquele, aquela questão, não precisa esfriar, é bom, é bom esfriar, é bom esfriar, vamos deixar esfriar um pouquinho aqui, quantos minutinhos mais do menos? Vamos tentar tirar agora um, primeiro, mas porque, para a gente consumir o pão, ele tem que estar frio, por quê? Porque ele acabou, ele não acabou de fermentar ainda, fermentar não, ele não acabou de assar ainda, o fermento só vai morrer quando ele secar, quando ele secar, por isso que a mãe diz, não come o pão filha, porque vai fazer ruim para os estômagos, por quê? Porque você vai comer, ainda tem um pouco de fermento, aí você come, ele vai encontrar um, umidade, comida, e temperatura boa, vai continuar, vai continuar se espalhando. Então vamos tirar aqui, vamos esperar esfriar um pouquinho, que vale mais a pena, É, mas podemos tentar aqui tirar, só para ver como é que está, ele não grudou, aqui ó, tá legal, tá bom pela cara, ao contrário dos pães que a gente assa, né, de fermentação natural, ou os pães normais, digamos assim, que são feitos no forno, no lastro, aquela batidinha, né, para dar o som, a gente não consegue fazer aqui, porque ele não dá, porque ele não dá, aqui é o que tudo indica, ele está super legal, ele está bem formado, ele está maravilhoso, o cheiro de pão fresco, todo mundo sabe como é que é gostoso, né, meio adocicadinho, coisa e tal, exatamente, espera ou não espera? É, vamos tirando aqui, vamos tirando, agora já deu, já deu esse tempinho aqui, a gente ficou conversando aí, o pão ficou pronto, está muito cheiroso, estou doido para provar, e antes de provar essa belezinha, Rodrigo, onde o pessoal te acha? Fala aí em sua rede social, seu Instagram, seu Facebook, o endereço da sua padaria também, fala para o pessoal. Vamos lá, você encontra Chicago Bakery, no Facebook, como facebook.com.chicago.bakery, oficial, no Instagram também, como Chicago Bakery, e nós nos relacionamos com o público, através do Clube do Pão, você pode ter os nossos pães, no sistema de assinatura de pães, muito parecido com de vinho, cerveja, você paga um valor mensal, e recebe em casa, por semana, um kit de pães, tudo isso você pode ver no www.chicagobakery.com.br, lá com todas as informações. É, vamos deixar aqui o inscrito, tá? E agora, finalmente, chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo, até a próxima. E ó, uma coisa importante, quer ver o hambúrguer feito com esse pão? Tem o vídeo aqui em cima, clica aqui em cima, você vai assistir o vídeo do hambúrguer, que ficou maravilhoso com esse pão, e dá licença que vamos provar ele puro, né? Vamos, claro, vamos provar, vamos pegar o pedaço, dá uma fofosada nele. Aqui, ó, olha que pão fofinho, olha isso, tá muito macio. Super legal, bem macio. O cheirinho dele é sensacional, muito gostoso. É muito maciozinho, mesmo. É, uhum. O quimambuco vai ficar sensacional, gente. Hum. Até. Olha, ficou bom mesmo. E aí, ó, tá. E aí, ó. E aí, ó.